Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho aqui, ó, Fiorino, modelo novo, que tem a frente igual do Uno, carrinho top, se liga aí, câmera frontal, tá aqui no meio da grade, tá quase imperceptível, dá pra ver aqui. Fizemos a instalação também da câmera de ré, esse carro aqui como ele não tem moldura de placa aqui, pra não colocar a câmera no para-choque, porque aí se qualquer um que encostar ela quebra, a gente prende ela aqui na iluminação de placa, tá? Tá perfeitinho, não tem problema, não corre o risco de ninguém bater e quebrar. Agora se liga aqui, no painel da nave. Esse carro aqui, ele tem o mesmo painel da Fiat Strada, tá? Então ele usa também a mesma moldura, tá? Central 100% plug and play, não cortamos fio, não fizemos nenhuma adaptação, manteve toda a originalidade do veículo, não cortou chicote, não cortou painel, não cortou absolutamente nada, tá? Central totalmente plug and play, deixa eu só ligar o ar aqui, que gordinho sofre. Primeiro lugar, agradecer o cliente do carro, o carro é um carro extremamente novo, se liga aqui ó, 125km. O cliente veio de Jundiaí, se eu não me engano, pra fazer o serviço com a gente e tem coisa que não tem explicação, é só agradecer a Deus e a vocês, quem curte nosso canal, quem curte nosso trabalho, de dar essa moral pra gente, tá? A gente procura, obviamente que a gente não é perfeito, às vezes a gente falha, mas a gente procura sempre corrigir nossas falhas e melhorar a cada dia, isso é muito importante, tá? Vou dar uma palavrinha rapidinha aqui com vocês, com o fato que ocorreu hoje. É o seguinte, quando você precisa de uma central, a gente tá com um cliente, o cliente vai viajar na quinta-feira, o cliente é do sul. Não vou falar cidade, nada. E aí o cliente tava conversando comigo já há uma semana e meia, precisando da central multimídia pra uma Fiat Freeman. Se ele assistir esse vídeo, ele vai ver. É, o que ocorre galera, quando vocês têm uma certa urgência do equipamento, é importante que você antecipe ao máximo a sua compra. Pra quê? Pra evitar problemas, porque o que acontece? Aí o cliente falou, ah, mas se não chegar até amanhã, ele comprou na segunda-feira, no sábado, aliás, no fim de semana. O correio, não tinha carro pro correio fazer a coleta na segunda, fez a coleta ontem, terça-feira. E aí o cliente precisa do aparelho até amanhã. Não depende da gente a entrega, é o correio que faz a entrega. Então, ele falou, ah, se o correio não entregar até amanhã, ele vai devolver. Pra gente não tem problema fazer a devolução, devolve, a gente devolve o dinheiro. Mas quando você tem uma certa urgência do equipamento, o quanto antes você se garantir, melhor. Não deixa pra última hora, porque às vezes pode ter algum problema. Que nem a gente teve a questão das manifestações na estrada semana passada. Eu acabei comprando umas rodas em Curitiba que demoraram uma semana pra vir. Normalmente vem de um dia pro outro. Então evitem esse tipo de transtorno, porque aí dá a impressão que é má vontade nossa. E não é, não depende da gente. Eu não faço o transporte da mercadoria, eu faço a venda. E o correio faz o transporte. Então, se você tem uma certa urgência, o ideal é você antecipar o máximo sua compra pra evitar. Principalmente agora no final de ano. Todo mundo quer pra uma central viajar com o carro bacana e tal. E se você já não se programar agora, no final do ano dificilmente você vai passar com uma central no seu carro. Então a gente não tem culpa. Aí dá a entender que a gente não liga, que a gente não é. Se eu pudesse eu levava na mão de cada cliente nosso até ela não lapar. Mas eu não posso. Então a gente depende do correio. Então quando depende do correio, já viu. Muitas vezes eles são muito rápidos, mas às vezes pode enroscar por algum motivo. Então evite deixar pra comprar de última hora. Beleza? Dado o recado. Vamos falar aqui. Aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Proton. Que é uma Octa-Core. Com 3GB de RAM, 32GB de memória. Tela que é LED em 4K com IPS. Pode olhar de qualquer ângulo que você enxerga a central. 100% plug and play. Esse carro aqui não tem os comandos de volante. Porém, se ele tivesse os comandos de volante, eles iriam funcionar normalmente junto com as informações do carro. Não é o caso aqui, porque como eu acabei de mostrar pra vocês, o carro não possui a versão básica. Mas o painel fica maravilhoso. Se liga aí, ó. Tela de 9 polegadas. Android 12. Rádio AM FM. Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem necessidade de pegar no smartphone. GPS offline. Reprodutor de música e vídeo. Então, se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive, você consegue reproduzir normalmente. E aqui a gente tem o cardápio de webs, que são os aplicativos que já vêm instalados na central. A central já vem com vários aplicativos. O CarLink 2.0, que faz a função do Apple CarPlay e Android Auto. Tá lembrando, o CarPlay com fio ou sem fio. Android Auto sem fio. Aliás, Android Auto com fio. Tem o Adam Voice, que é o comando de voz da central. Abrir rádio. Fechar rádio. Abrir YouTube. Fechar YouTube. Então, eu consigo controlar, basicamente. Fechar YouTube. Controlar toda a central pelo comando de voz. E lembrando que a gente tem aqui uma central Android. Você, basicamente, não vai usar o CarLink, que é o Android Auto e o Apple CarPlay. E, basicamente, também não vai usar o PhoneLink, que é o aplicativo de espelhamento de celular. É diferente o Apple CarPlay e Android Auto do espelhamento. Por quê? Porque você tem tudo direto na tela da central aqui, ó. Então, você não tem a necessidade de espelhar. Porém, se você quiser, você consegue fazer tudo normalmente. Lembrando, o CarLink, compatível com todo o telefone em OS e com todas as versões de celular Android. E o PhoneLink. Aí, por exemplo, Motorola. Tem alguns aparelhos que não costumam espelhar, porque eles vêm bloqueados de fábrica. Aí você tem que se informar direitinho pra saber. Tá bom? Fora isso, a central vem com vários outros aplicativos. Google Chrome pra navegar na internet. Ferramenta de pesquisa do Google. Google Maps pra você utilizar a navegação. GPS Offline, que é o iGo. Aqui na outra tela a gente tem... É... Perdão. TV Online. Spotify. Aze. Netflix. A Play Store. Lembrando, comprou a central Android? Primeira coisa, configura a sua Play Store. E aqui o cliente fez a opção pela TV Full HD. Tá? Então tá aqui ó, TV instalada. Lembrando que tanto na Icon quanto na Nimos, a TV é opcional. Tá? Então você entrar lá no nosso site, você vai ver que tem a TV com a central e sem a central. São preços diferentes. Por quê? Porque se você comprar a central conosco, a gente faz a TV a preço de custo. Se você não comprar a central conosco e quiser comprar só a TV, aí é o preço normal de mercado. Tá ok? Então tem elas disponíveis. A gente vendia antes tudo junto, porém, como tinha muito cliente que não tinha, não queria a TV ou morava em cidade que não tinha, não pegava a TV, essas coisas. A gente acabou baixando o valor da central e disponibilizando a TV como opcional. Obviamente, hoje, eu posso falar pra vocês que 85% das nossas vendas é feita sem a TV. A maioria dos clientes não utilizam, até porque já vem com a TV online que você usa através da internet via aplicativo. Tá bom? Se quiser, tá disponível, tanto aqui na loja quanto lá no nosso site, tanto a TV digital normal quanto a TV Full HD. Beleza? Nossos kits todos já vão com a câmera de ré e a câmera frontal. Desengatei aqui, ela já vai entrar automático. Tá ok? Isso já tá incluso em todos os nossos kits da Icon. Na NIMUS N1000 4G vai de ré e a frontal Full HD, que são câmeras ainda melhores que essa daqui. E na N500 é a câmera comum. Só a traseira, a frontal é opcional. Beleza? Então tá aí, ó. Fiat Fiorino, é o mesmo da Fiat Strada, o mesmo painel, a mesma moldura. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é 011-947-009562. Se quiser vir pessoalmente à nossa loja, Rosanez e Baira 88, na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site, www.insanosgaragem.com.br. Beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida é só chamar a gente aí. Valeu!